A pandemia da Covid-19 transformou significativamente os cuidados de saúde e a telepsiquiatria é agora o principal meio de tratamento em alguns países. A telepsiquiatria aumenta o acesso aos cuidados psiquiátricos. Ela pode ser necessária para pacientes que vivem em áreas carentes e para aqueles para quem a visita a clínicas ou consultórios é difícil devido a dificuldades físicas e ou sintomas psiquiátricos. A telepsiquiatria também pode levar à intervenção precoce e simplificar a coordenação de tratamento envolvendo vários prestadores de cuidados de saúde. Por outro lado, as desvantagens potenciais da telepsiquiatria incluem o impacto no relacionamento médico-paciente, o custo da infraestrutura, a possibilidade de diagnósticos errados e tanto o médico quanto o paciente precisam ter conhecimento na operação de sistemas de terapelimento pela web. O objetivo desse estudo foi comparar a eficácia da telepsiquiatria com a do tratamento presencial. Para o tanto, eles fizeram uma meta-análise cujo desfecho primário foi a alteração média nas pontuações da escala de sintomas padrão usada para cada transtorno psiquiátrico. Os desfechos secundários incluíram todos os desfechos meta-analisáveis, como descontinuação por todas as causas e segurança barra tolerabilidade. Foram identificados 32 estudos sobre 11 doenças mentais. De forma geral, nenhuma diferença significativa foi observada entre a telepsiquiatria e o tratamento presencial quando todos os estudos e diagnósticos foram combinados. Porém, análises específicas de doenças mostraram que a telepsiquiatria foi superior ao tratamento presencial em relação à melhora dos sintomas para transtornos depressivos. Por outro lado, o tratamento presencial foi superior à telepsiquiatria para transtornos alimentares. Um dado muito importante, a telepsiquiatria teve significativamente menos desistências do que o tratamento presencial para pacientes com comprometimento cognitivo leve, enquanto o oposto foi observado para pacientes com uso indevido de substâncias. Nenhuma diferença significativa em relação à descontinuação por todas as causas foi observada entre a telepsiquiatria e o tratamento presencial quando todos os estudos e diagnósticos foram combinados. Ou seja, a telepsiquiatria alcançou um efeito de melhoria dos sintomas para vários transtornos psiquiátricos de forma semelhante ao do tratamento presencial. No entanto, foram observadas algumas superioridades e outras inferioridades em alguns quadros psiquiátricos específicos, sugerindo que a sua eficácia pode variar de acordo com o tipo de doença. Atenção a uma vez que a sua eficácia pode variar de acordo com o tipo de doença.